Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, vou estar aqui falando pra vocês o que eu achei das novas skins do Overwatch 2, as que foram liberadas recentemente. Eu tava pensando em fazer esse vídeo, achei que seria legal falar pra vocês o que eu achei. A maioria não mudou muito, né? Mas, então, vamos lá. Tá, de cara a gente já tem a minha favorita aqui, que é a da Widow. Eu achei muito legal o que fizeram com a skin dela. Ela tá numa trança, né? Ela foi uma das que mais mudou, galera. Como eu disse, a maioria não mudou muito, mas ela mudou bastante, capricharam aqui no visual da Widow. E esse é o meu favorito até agora, esse do Reinhardt. Do Reinhardt e do resto do pessoal, eu não vou mostrar o pessoal que já foi, que apareceu lá naquela curta de animação do Overwatch 2, Lúcia, Mercy Reinhardt. Enfim, vou mostrar mais esses aqui, que foram liberados agora. Então, a Widow é minha favorita. Tá, galera. Agora temos o Reaper. O Reaper é o seguinte, ele não mudou tanto, tem alguns detalhes novos aqui na arma dele. Eu achei que poderia ter mudado mais, porque ele é um dos principais heróis do Overwatch aí, um dos mais conhecidos também. A capa dele mudou também, ela tá maior, um pouco maior embaixo, e tem esse detalhe aqui novo na capa dele, que... Eu não sei porque eles fizeram isso, mas enfim, é um detalhe novo aqui na capa dele. Ele não tem muito o que falar, porque realmente não mudou muito. E como eu disse antes, eu esperava mais do Reaper. Não sei, poderiam ter feito algo diferente aqui. Mas deixaram assim mesmo, e tá bem básico. Mas é isso. Galera, a Pharah é o seguinte, muita gente vai achar que eu tô pegando no pé da Pharah, mas não é isso, galera. Eu só tô dando a minha opinião. A Pharah, ela não mudou nada pra mim. Tipo, tá mais HD, tá mais bonita, claro, porque o jogo vai ser lançado ainda, tem desenvolvimento. E o Overwatch aí de 2016, né? É, só achei uns detalhes diferentes aqui, que na parte de baixo dela, que tá mais branco, mas fora isso, ela tá basicamente igual pra mim. É, eu gosto da armadura dela, acho legal, mas achei que poderia ter caprichado um pouquinho mais os detalhes aqui. Mas dá pra entender, porque ela não é um dos principais do jogo, eles querem focar mais nos principais e tal. Mas podiam ter deixado mais coisas aqui, né, diferentes e não deixaram. Deixaram o básico, acho que o mais básico que isso, não tem como. Então, vamos pro próximo. Certo, agora o nosso queridão Macry aqui, ó. Agora o Macry é o seguinte, eles mudaram a capa, mudaram a calça dele. Acho que em antigo ele tinha uma calça normal, basicamente, de hippie, né, de faroeste, essas coisas. Agora tem mais detalhes aqui, a barba dele tá maior, o chapéu dele mudou a cor, a arma dele mudou também. E a mão dele tá mais branca agora, essa amor robótica dele aqui. É, sinceramente eu gostei do Macry. Ele até, até deixaram uns detalhezinhos a mais, não podem mudar a cor da capa dele, né, que é clássica. A capa dele é vermelha. É, embaixo do centro dele tinham umas balas aqui, agora não tem mais, agora tem tipo uma bolsa de balas ali, né. É, eu gostei do Macry, eu gostei sim. Não mudou tanto assim, mas o que mudou eu gostei. Galera, agora é o Torb. O Torb, pra mim, é quase a mesma coisa que a Faro, ele não mudou tanto. Eu gosto do Torb, né, eu gosto do personagem, então, é, eu não vou, tipo, falar mal dele assim, eu vou dar opinião, né. Mas, enfim, ele mudou a trança aqui na barba dele, botou uma trança agora, no caso, né. É, mudou alguns detalhes aqui embaixo, aqui na calça dele e tal. Não mudou tanto, como eu disse, tá quase a mesma coisa, tá tipo a Faro. Mas, eu achei que poderia ter mudado a roupa dele, não sei, mudado uma roupa mais diferente. Mas, eles não mudaram muito. Deixaram assim, basicão, não achei feio. Tá quase a mesma coisa, então tá legal, eu gosto da skin do Torb, acho legal. E é basicamente isso. Agora, Baptiste, galera. Baptiste é o seguinte. Baptiste foi o único que eu realmente não gostei, não gostei do que fizeram com o cabelo dele. Nada contra quem tem o cabelo assim, eu acho até legal. É que eu não achei que ficou bem nele esse cabelo, entende? Pra mim ficou estranho, sabe. Como eu disse, essas são as minhas opiniões do jogo. Eu não gostei muito. A roupa dele não mudou tanto. Assim, botaram uns detalhezinhos no outro. Eu acho que o Baptiste foi o herói que menos mudou no jogo, assim. Só o cabelo. Em relação a roupa, assim, tipo, não botaram nada demais. Eu acho que a arma dele já era branca, eu não sei. Mas, não, acho que não. Acho que botaram, mudaram a cor, sim. Acho que ela não era branca. Mas botaram branca aqui agora. Ele tá mais branco agora, né? Se eu não me engano, ele usava um lenço laranja. Agora ele tá sem silêncio. Tá com o óculos dele aqui. E... É basicamente isso. O Baptiste realmente eu não gostei. Sombra, galera. Agora, a sombra é uma das melhores personagens pra mim, né? Pra quem me conhece sabe que eu gosto de sombra e tal. Sombra eu gostei. Achei legal. O braço dela tá aparecendo aqui agora na roupa. Não mudou tanto assim também, né? Como a maioria. Como eu disse também no início, que eu acho que a maioria não vai mudar tanto assim. Vai ter uns notados os outros. Mas no que mudou na sombra, eu gostei. Tá bem mais bonito do uniforme dela pra mim agora. A arra não mudou tanto assim. Mudou mais ou menos, mas não mudou tanto. A sombra em si não mudou tanto. Mas eu gostei do que mudou. A maioria eu gostei. A única que eu não gostei mesmo foi do Baptiste. Porque, como eu disse, eu não gostei do que fizeram com o cabelo dele. Achei que poderia ter caprichado mais. E o meu favorito até agora é da Widow e do Reinhardt. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião aí. Acho que vocês mais gostaram. E tamo junto. Até a próxima. Falou.